E os quatro homens acusados de matar brutalmente a médica Graziella Lerias foram denunciados pelo Ministério Público. O crime ocorreu na zona norte de Porto Alegre no dia 15 de agosto. Segundo a denúncia do Ministério Público, todos os acusados participaram do roubo seguido de morte e de fraude processual, já que queimaram o carro da médica para apagar provas. Davi de Oliveira, Bruno de Oliveira, Fábio Comunal e Richard Petri foram denunciados. Todos eles já estão presos. Graziella Lerias foi assaltada no domingo do Dia dos Pais no cruzamento das avenidas Sertório e Ceará, no bairro São João. A médica estava com o carro na sinaleira quando foi abordada pelos criminosos que atiraram contra ela. Legenda Adriana Zanotto